É interessante vocês falarem do ensinar tanto e comentar do Tiago. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Tiago até mesmo. Porque o Tiago, assim, visão fora a imagem do Tiago talvez mais conhecida, do grande influenciador, do especialista em finanças, um grande empresário, etc. O Tiago é um dos caras com uma sabedoria ímpar, né? Eu mesmo perguntei pra ele esses tempos. Cara, tu tem um repertório de conversa. Onde tu pegou isso? Porque é natural, tu tá 20 anos no mercado fazendo uma coisa, alguém conversar contigo e vai, pô, esse cara aí tem história. O cara viveu 20 anos. Agora, no caso dele, não. Ele não teve a vivência corporativa, multinacional, etc. Mas ele tem colocações que eu digo, cara, olha, raras vezes eu vi um executivo com uma envergadura de visão, etc. Mas eu vejo isso aqui muito presente. E é muito legal escutar vocês falando isso. Como é que foi, desde vocês estarem aqui como, digamos assim, o grupo que fazia parte do Primo Rico ali, se criando, a hoje ter, sei lá, quase 300 pessoas no grupo, no ecossistema, serem líderes. Mas o ensinar parece que tava sempre presente, né? Eu achei muito legal vocês dois falarem. O que vocês podem dizer sobre isso? O que eu posso dizer é o seguinte. Na hora que eu comecei a refletir, até... Eu percebi assim, cara, eu tô ficando muito... Eu tô ficando chato, cara. Tô dando um come nos caras gigantescos. Manda uns áudios descascando. O John mesmo que tá aqui, cara. E eu melhorei muito isso. Uma visou a outra aí. Vamos ver se... Se essa parte não tiver corte, é que melhorou. Não, cara, eu melhorei bastante isso, cara. Eu melhorei bastante. Mas você sabe que isso é uma evolução constante. O Kaique de um ano atrás era bem pior do que o Kaique de hoje. Porque a gente vai melhorando com os erros. E aí eu pensei assim, porra. Cara, a galera teve uma puta paciência comigo. Me ensinou pra caramba. O próprio Hugo, né? Quando eu entrei aqui. O Gão que hoje toca lá todo o conteúdo de Finclass e tudo mais. O cara é um... O moleque é um gênio. Super novo. E um gênio, assim, de criação de conteúdo. Cara, o Gão tinha uma paciência comigo, assim. De me ensinar, de... Porque, cara... Assim, a internet, ela te exige um conhecimento que é difícil de você já vir com isso, né? De algum lugar. Pô, eu trabalhava no marketing aqui de tal empresa. Ah, cara, eu sei algumas coisas, né? Mas na hora que você vai pra internet, cara, esquece. Você não sabe nada. Aqui é outro negócio, é outro ritmo, é outra pegada, são outras estratégias. Então, cara, abandona um pouco o que você aprendeu e vem aqui agora, entendeu? É outro negócio. Então, assim, a galera teve tanta paciência comigo. O próprio primo, cara, me ensinou tanto. Tantas vezes, cara. Foram tantos ensinamentos valiosos. O cara me pegava altas conversas, cara. Toda vez, até hoje. Meu, eu paro pra conversar com o primo dez minutos. Bum, minha cabeça abre. Os horizontes, assim, ficam cristalinos. Entendeu? O Thiago te acalma. O Thiago me acalma. Total, cara. A gente troca uma ideinha, assim. Ele consegue falar aquela frase. Meu, aquela história. Nada a ver sem pedra em cabeça. Aí você fala, pô, faz sentido. Obrigado. Isso só vai embora. E aí eu falei assim, pô, eu preciso passar isso agora, né? Então foi aí que eu comecei a refletir mais. Comecei a ter um pouco mais de paciência. Assim, repreender, se é essa a palavra, mas ensinando. Cara, não faz isso por conta disso. Faz isso aqui por conta disso, porque vai melhorar isso. pegar realmente a pessoa e ajudar a pessoa a pensar. Cara, pensa comigo. Não sei o que e tal. Você fala uma situação e a pessoa já... A mesma coisa que o Thiago faz com a gente, às vezes a gente tá com um problemão, parece uma coisa que não tem... Cara, não tem resolução aquilo, né? Parece que é o fim do mundo. E ele vem e fala meia dúzia de palavras e você... Opa, beleza. Ele sempre foi assim com vocês. Sempre? E então eu tento passar muito isso hoje, sabe? É uma maturidade muito forte isso, cara. Uma coisa que eu... Cara, eu até brinco com ele, a gente já chegou numa conclusão, assim, eu fui muito esponja com o Thiago, pras coisas boas e ruins. É, exatamente. Tipo assim, a nossa organização de vida pessoal, agentes e tudo mais, é péssima igual a do Thiago, por isso o Thiago tem assistentes, caralho. Então, tipo assim, a gente foi muito esponja. E ver o Thiago desde sempre... Pô, a gente tava numa sala de reunião, e eu já achava o Thiago um cara mais incrível do mundo. E eu tava do lado de um... A gente tava fazendo reunião com um cara, que eu não sabia quem era o cara, o Thiago também não sabia o que era o cara, mas o Thiago ouvia e tentava aprender com o cara. Toda reunião era assim, toda, toda, toda. Perguntava pra caramba. Perguntava pra caramba. E começou a abrir um gatilho na minha cabeça de tipo assim, pô... Então, tipo assim, dá pra aprender com qualquer um, entendeu? Então, tipo, pô, dá pra perguntar pra qualquer um, dá pra aprender com qualquer um. E virou uma parada dessa que, tipo, a gente não teve esse ego e arrogância sobre as coisas. Então, tipo, pô, a gente achava que era uma parada e o Thiago explicava de um outro jeito, a gente falou, não, beleza, é assim. A gente pensava que era de um conceito, chegava alguém e quisesse ensinar pra gente outra coisa, a gente falava, não, então tá bom. Então não é bem assim do que eu tava pensando, mas dá pra mesclar um pouco com isso. Então a gente não tinha uma opinião muito formada das coisas, a gente, tipo, aprendia o tempo todo. A gente ligou um radar de aluno ali. Antes de vocês estarem aqui, vocês tiveram um emprego anterior? Sim. Sim, sim. E você sentiu essa mesma, sem nomear pessoas, mas você sentiu a mesma disponibilidade de... Eu vou tentar ir mais longe, porque conhecendo hoje o Thiago, primeiro o podcast não é sobre o Thiago, né? Então daqui a pouco vamos cortar o podcast. Mas a liderança dele foi fundamental pra gente estar aqui hoje. O grupo existe em função muito, né, da visão dele, do Joel e do Bruno. Eu não me lembro, eu me lembro muito quando eu me formei como líder, de ter tido um líder que me ensinava muito. Da sua maneira, talvez um pouco mais densa o ensinamento, mas sempre com o propósito de fazer eu crescer. O erro não era tratado como um problema, ele era tratado como uma oportunidade, que é o que eu tô enxergando aqui. Vocês falando assim, sempre parece que... Cara, tu errou, mas vem cá, deixa eu te mostrar. Eu vi vocês mesmo aqui, dando feedback pras pessoas. Existe, mas é genuíno, eu ia dizer um respeito, não é nem respeito, cara, porque respeito é básico na sociedade, tem que ter com todo mundo, mas tipo, é genuíno. Tipo, cara, tu não sabe? Beleza, eu te ensino, não tem problema. Sabe? E vocês se sentiam desta forma antes? Nenhum demérito a um líder anterior, tá? A questão é, eu acho que é... Eu acho que é uma disciplina que cada vez está sendo mais valorizada, eu já vou dizer porque eu acho isso. Mas só pra deixar vocês responderem. Vocês enxergam que no passado tinha o mesmo ambiente ou não? Então, cara, era ruim, porque parecia que se você não soubesse, você... Existe uma... Hoje aqui no grupo é assim, se eu não sei, não tem problema. Eu falo, gente, eu não sei, vou aprender e tá tudo certo. Nos meus empregos anteriores, se eu não sabia, gerava um medo e uma angústia que eu ia ser demitido porque eu não sabia. Então, tipo assim, eu tinha que assumir um risco, eu tinha que errar muito, tipo assim, eu não podia falar que eu não sei, ou eu não podia pedir ajuda. Eu lembro que, pô, já teve uma época da minha vida que eu fui financeiro até numa importadora no Brás e cometia vários erros de contabilidade, porque eu não sabia fazer. Mas assim... Mas tinha medo de dizer que não sabia. Era um medo tão grande de chegar pro meu chefe e falar que eu não sabia fazer, que eu fazia de qualquer jeito. Mas é que, tipo, realmente não tinha abertura pra pedir. Não tinha, não tinha um... Um parêntese aqui, tentar fechar esse tópico, mas eu acho que é importante. Eu não vejo ninguém aqui na empresa tratar ninguém por doutor, senhor, ou o Tiago, não, ou primo, ou não sei o quê. Ou seja, as pessoas se colocam no mesmo lugar, todas estão na mesma linha, que é um modelo que eu acredito muito, tá? Que é um modelo onde a gente divide responsabilidades. Eventualmente, eu posso ter mais responsabilidade que você, você ter mais que... Mas ninguém é mais que ninguém. Eu sinto isso aqui. Não é a realidade do mundo lá fora, que tá nos ouvindo agora, nos assistindo, certamente tem as suas histórias. Mas é legal escutar que as empresas hoje que protagonizam, elas têm essa cultura forte de liderar pelo exemplo. Porque mesmo vocês não respondendo, mas eu já afirmando aqui pelo que eu vejo, vocês lideram pelo exemplo. Porque as pessoas, elas... Obviamente que a gente comete erros, né? Com liderança, mas no momento que o cara é um exemplo, e ele tem certos valores culturais, morais, parece que o time aceita o erro. Eu não tive essa... Quando eu era jovem, eu tinha um outro modelo de gestão. Eu sou jovem, tá? Eu acho que eu vou melhorar essa frase, depois a gente corta a gente. É, eu não entendi, Boch. Pra mim, cara, você é um cara jovem, cara.